Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Marlon, sei que eu tô sumido por aqui, mas é pra uma boa coisa, tá? Mas não vim falar de mim hoje, mas eu vim falar de uma Lander que foi flagrada em Manaus, andando em testes. Será que teve alguma mudança? Já tem gente me mandando mensagem pedindo pra reagir ao vídeo, né? Pedindo pra me dar a minha opinião ao vídeo do Bill Motoka. Um grande abraço pro Bill, que trouxe esse print em primeira mão. E eu vou trazer aqui pra vocês as minhas considerações. Será que realmente vai ter uma mudança? Será que nós podemos ficar animados com tudo isso? Ou vai ser mais um facelift ali de leve e uma adequação de motor? Que eu já venho falando pra vocês, ó, que é isso que vai acontecer. Porque na Índia foi o que aconteceu lá em meados de 2020. A Índia manteve, a Yamaha na Índia manteve. A FZ25, pra quem não sabe, é a mesma base do motor da Lander e manteve lá até agora. E a FZ25 foi sair de linha somente por agora na Índia. Por todo esse tempo, a FZ25 manteve esse mesmo motor adequado ao BS6 e também que é o equivalente ao Euro 5. Que também equivale ao Promote M5, que a partir de dezembro agora em diante já vai estar em vigor aqui no Brasil. Então eu convido vocês a vir aqui participar junto comigo desse debate. E eu vou mostrar pra vocês o que eu acho nesse print e tudo que está desenrolando aqui no mercado. Principalmente, né, com a Yamaha, com esse modelo que está fazendo muito sucesso aqui no Brasil, beleza? Então bora. E lembrando, se você precisa de um seguro, corre, eu estou sentando aqui na descrição. Dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá, fala que veio pelo Garage Notícias. Beleza, Padua? Então bora. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós com o print que eu tirei do vídeo do Bill Motoka. E a gente já pode ver que a Lander pode ser que não ganhe praticamente nenhuma mudança de facelift. Mas a moto, ela está muito, muito coberta. Ela está muito... Você vê que o print está bem precário mesmo, porque foi um print tirado ali no momento do flagra. Então não tem muito que a gente esperar de qualidade, tá, meus amigos? Mas nada muda o fato também, que é um print muito revelador por parte do que eu já venho falando para vocês há algum tempo, né? Que é muito provável que a Yamaha não traga grandes mudanças, principalmente quando o assunto é design na Lander, né? E aqui está mais uma prova do que nós já viemos sempre aqui adiantando para vocês. Tudo isso, a gente pode ver que o escapamento é basicamente o mesmo que já tem na Lander. A lanterna, basicamente é a mesma. Eu falei para vocês que a chance dela ganhar uma iluminação full LED, tanto ela quanto a FZ25, era mínima. Porque não tem iluminação full LED nem na MT-07, nem na MT-09, por exemplo, que vem em certas halógenas. E a Lander não seria diferente. Nós podemos ver que é o mesmo escapamento, a mesma balança. A balança, ela está em uma cor um pouco diferente. Será que finalmente ganharemos uma balança de alumínio aqui, meus amigos? Será que finalmente ganharemos? Olha, eu só acredito vendo. Se tratando de Yamaha, eu só acredito vendo, tá? E a gente pode ver mais, né, que os aros ainda, aparentemente, ainda são de ferro. Não tem grandes mudanças assim. E não tem o porquê Yamaha mudar também, sendo que a Lander é uma moto que está ganhando muito espaço no mercado brasileiro. Eu vou mostrar pra vocês agora. Como vocês estão vendo, estamos no site do Carblog. É um site que eu já uso, já tem um tempo já. Então aqui a gente pode ver, né, toda a matéria falando a respeito. E aqui embaixo, ó, a gente já pode ver como que está a colocação das motos no mercado brasileiro. E a gente pode ver que a Lander, meus amigos, está em oitava posição com 3.419 unidades. Olha, eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem. 3.419 unidades. E está deixando a Saara. Olha como que a Lander abriu uma dianteira nesse mês em cima da Saara. A Saara está com 10% de retração. Vou trazer um vídeo também falando por que a Saara pode estar recuando tanto no mercado brasileiro. Isso na minha visão, tá? Porque é uma que é preço também. Mas eu vou mostrar mais a vocês o porquê que isso deve estar acontecendo, tá? Mas a Lander está liderando a categoria, tá? Enquanto a Saara está num preço muito elevado, a Lander em vários lugares está com um preço mais equilibrado, por assim dizer. E está tendo um melhor desempenho quando a questão é vendas, tá? E aqui a gente já pode ver que a Lander está com 11,6% de alta no mês passado pra cá. Lembrando que a Lander também, ela emplaca muitas motos, tá? E por isso que eu sempre falo que a Lander, ela é um sucesso aqui no mercado brasileiro. Porque é um segmento muito carente. As motos que tem aqui pra disputar com a Lander é basicamente valores, assim, surreais. Então a Lander, ela está nadando de braçada. E não é pra menos, né, meus amigos? Vai vender mesmo, porque é uma moto muito interessante e é uma categoria que eu já disse pra vocês que é muito carente no nosso mercado brasileiro. Então é isso, meus amigos. Olha só pra você ver como que a Yamaha, mesmo tendo um produto mais defasado em relação à sua principal concorrente aqui no Brasil, que é a Honda. A gente pode ver que, ainda assim, a Yamaha consegue emplacar legal e ainda liderar esse segmento, né? Nessa categoria, mas que entrega uma moto que está defasada em relação à outra que tem aqui no mercado brasileiro, que é a Saara. Mas a Lander tem um preço um pouco mais interessante, por assim dizer, e consegue emplacar mais do que a Saara, meus amigos. Olha, é uma coisa que não vimos com muita frequência, mas agora estamos vendo cada vez mais, né? E agora também temos a iminência do lançamento da Tornado 300, tá? Então é isso, meus amigos. Tamo junto. Beijo no coração. Eu não acho que virá grandes mudanças, assim, na carenagem. Vai ganhar uma coisinha ali, outra ali, mas o que interessa é mesmo tecnologia, motor, aparentemente não virá. Fechou, meus amigos? Tamo junto. Beijo no coração. É nóis. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui. Tchau.